Meus amigos, minhas amigas aí do Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, todos amigos sintonizados. Eu vou iniciar fazendo um balanço aqui do dia, é uma notícia positiva, porque nós estamos dia após dia conseguindo, graças a Deus, uma redução. Então nós chegamos a 18.898 casos, o que significa uma média dos últimos cinco dias, uma média diária de 4,6%. Vocês estão lembrando que a gente vinha falando que estava oscilando em torno de 5,6% e um crescimento em 24 horas de 2,8%. Então nós caímos a média do estado de crescimento para 4,6% nos últimos cinco dias. Então esse é um dado positivo. Número de óbitos, infelizmente, ultrapassamos a marca dos 700, estamos com 701 óbitos no dia de hoje. E ao todo, em UTI temos 15, 34 pessoas e na enfermaria 4, 8, 3. Então tivemos um crescimento médio nos últimos cinco dias de 2% de ocupação de leitos por dia. Então isso também é uma notícia positiva, que antes daquela antecipação dos feriados, nós estávamos com 5% de taxa de crescimento dos leitos. E isso nós conseguimos reduzir, portanto, nos últimos cinco dias, uma taxa de 2% de ocupação de leitos por dia, de crescimento. Então isso é importante, diminuímos o ritmo da necessidade de UTI e de leitos de enfermaria. Deu para vocês compreenderem? Então antes a curva estava crescendo 5% por dia de necessidade de mais leitos de UTI e mais leitos de enfermaria. Nós caímos isso para 2%, é a média dos últimos cinco dias e esperamos continuar reduzindo. Se as notícias são boas em média no Estado, nós temos que focar o que está puxando essa média, evitando que essa média do Estado caia ainda mais. Então, ao olhar por município, nós constatamos uma região hoje que eu quero chamar a atenção e já pedir aqui a nossa equipe para marcar a reunião amanhã, 10 horas da manhã, pela internet, com os prefeitos e prefeitas do extremo sul da Bahia. Nos últimos cinco dias, os casos cresceram muito no extremo sul, cresceram bastante. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Eunápolis está com um crescimento médio diário dos últimos cinco dias de 12%. Você viu que eu acabei de falar do Estado. O Estado é 4,6%. A média estadual e a média diária de Eunápolis está 12%. Nova Viçosa, ouça bem, Nova Viçosa, 28% em média nos últimos cinco dias, 28%. Itamaraju, 9% de crescimento diário. Teixeira de Freitas, 9%. Porto Seguro, 6%. Isso, provavelmente, nós temos a influência ali do Espírito Santo e nós temos que agir imediatamente. Por isso, barquei amanhã, já mandei marcar 10 horas da manhã, uma reunião para alinhar.